Música Todo mundo atento, olhando pra TV, é hora de mais FIFA, o tempo é bom por aqui. Eu sou o Thiago Leif, ele tô com o Caio Ribeiro ao meu lado nos comentários. A Weekend League segue firme e forte com o jogo de hoje. Manda aí teu primeiro comentário pré-jogo, Caio. Só tem timaço na Weekend League. Então, claro que a minha expectativa é de um belíssimo jogo aqui no fute. Ninguém pode ter medo do adversário. Marco Reus! Pegou, De Gea defesaça, joga muito, Caio. Pra mim é o sucessor natural do Cacilhas, como o melhor goleiro espanhol. Tem tudo pra seguir uma carreira longa na seleção. Mats Hummels. Olha o Benzema. Pra passar frente no placar, não pode perder. Tocou na trave e foi pra dentro da caixinha. Gol! Ferran Torres. Carvajal. Miller. Marco Reus. Cortado ali o passe no meio do caminho. Foi bem pra recuperar a bola. O time pode sair em velocidade pro ataque. Que enfiada. Grande visão de jogo. Ele tenta encontrar espaço. Marco Reus. Dividida e a bola tá solta. Morales. Olha que belo passe errado pro adversário. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. E a bola muda de dono. Sancho. Bola enfiada com consciência. Benzema. Engolou Kanté. Não tinha espaço chute bloqueado. Brigou pela bola. Vai pintar ataque perigoso. Saúl. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Rodrigo. Bola... Morales. Olha o Tersteg. E a bola tá viva. O professor apitou. E é falta. Opa, Mecano. Coman. Coman. Olha a bola pro Benzema. Ferran Torres. Se ninguém chegar, eu falo pra você, desde 2013, ele vai avançando. Hernandes. Benzema. Linda enfiada do Benzema. Kanté. Coman. Pegou o De Gea. Pegou o De Gea, mas a bola tá viva. Tá lá, tá marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Bater direto dali é complicado. Thiago, talvez seja melhor levantar essa bola na área. Thomas Müller. Engolou Kanté. Tomas Meunier. Olha o Benzema. Pegou na defesa. Morales. Aí, tava ligado no lance. Belo corte. Morales. Roubou a bola. O juizão manda seguir. Tomas Müller. Engolou Kanté. Benzema. Linda enfiada do Benzema. Reis. O goleiro saiu no tempo exato pra fazer a defesa. Rodrigo. E o outro time pega a bola. O time usou bem o fator campo pra controlar o jogo nos últimos 15 minutos. Com essa pressão toda, o gol pra ampliar a vantagem parece bem próximo. Ele cortou pra dentro. Preferiu cruzar pra trás. Tentou arriscar, acertou o zagueiro. Cobrou ali pertinho mesmo. Foi firme e ficou com a bola. Perderam a bola. Reis. Reis. É só caprichar, Kanté. Pegou o Dejé. A bola tá em jogo. E vai pintar contra-ataque. Ah, o time tinha o contra-golpe bem armado, mas perdeu a bola. Jogou tudo fora. Coman. Marco Reis. Que linda enfiada do Reis. Reis. E a defesa agradece a gentileza. Veio o cruzamento ruim. A defesa tirou. Ferran Torres. Ferran Torres. Perderam a posse de bola. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. A hora é essa. Olha o empate. E o gol! Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Tiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. Marco Reis. Lá vem Marco Reis construindo o ataque. Mandou a bola pra trás. Acaba o primeiro tempo com tudo indefinido. Um a um. Amém. Beleza. 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 O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar no meu pé com isso para sempre, né, seu traíra? E ele se manda para o ataque com a bola. Pegou a bola de graça, passe horrível. Ótima posição para cruzar. Thomas Meunier. Engolou Kanté. Devolveu rapidinho. Na engolã. Benzema recebeu. Uma pancada em cima do zagueiro. Caio, como é que foi o primeiro tempo do Karim Benzema? Fez um bom primeiro tempo. Meteu um gol de empate. O segundo tempo promete. Vamos ver no que vai dar esse contra-ataque. É só cruzar. E ele salva a pátria com esse desarme. Sancho. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Engolou Kanté. Na engolã. Não está funcionando o posicionamento defensivo. Olha o desempate. É só fazer. Só que não. Errou. Esse até meu Bulldog e Fernando Faria, Caio. Perdeu um gol feito, Thiago. E o jogo segue empatado. Santi Cazorla. Santi Cazorla. Desarmou com categoria, sem falta. Na engolã. Tem um buraco ali na lateral. Olha o corredor. Bola com a defesa agora. Boa abertura de jogo. Ah, perderam a bola. Comando. Karim Benzema. Engolou Kanté. Na engolã. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Sérgio Ramos. Não tem conversa. Despacha a bola para longe. Engolou Kanté. Que linda enfiada do Na engolã. Pegou o Dejea, mas a bola está viva. Eles estão amassando o adversário. E já fazem por merecer a vantagem no placar. O gol está super maduro. Ferran Torres. Ferran Torres. Saúl. Santi Cazorla. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Buscou os companheiros na área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Olha a finalização de longe. Eu sei que eu falei. Veinkum. Eu sei. Ele gostou. Embranta. Eu sei. Ele. 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 Eu sei. E eu sei. Mais um passe certo pra ele Tá pegando fogo Ibrahimovic Engolou cante Na engolando Sancho Pode ser um ataque bom Vamos ficar de olho Defendeu o goleiro Pegou na trave E o gol O time passa a frente Com justiça Caio Era isso que a gente esperava né Era sim Tiagão Eles estão muito mais à vontade em campo Era uma questão de tempo pra esse gol sair Zlatan Ibrahimovic Sancho Ibra tá com ela de novo E eles perdem a bola Benzema Ganhou na bola Seria pênalti hein Adivinhou o que adversário ia fazer Cortou o passe Na engolando Rafa Ele parte pra dentro E a defesa acabou com a festa Chegamos aos 35 minutos Só faltam 10 Chegou a pressão em cima dele Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic Tá prendendo demais a bola Tem gente livre Perderam a posse de bola Zlatan Ibrahimovic Olha a chance de matar o jogo Chegou a defesa Chegou a defesa Mas a bola tá ali ainda É falta Foi bem o árbitro Grimaldo Teremos mais 4 minutos Até o apito final Engolocante Na engolando Thomas Meunier Sancho Sancho Olha o que ele tá aprontando O juiz manda seguir o jogo Lá vem cruzamento na área Deve sair o chuveirinho Karim Benzema Thomas Meunier Carvajal Apito o árbitro Chegamos ao fim O que ele tá aprontando